Deixando as homenagens que partiram, deixando aqui meu agradecimento ao cara que enviou no mínimo o fato de estar hoje aqui comemorando esse número 10, 10 anos de carreira, que talvez não fossem 10, talvez nem 9, 8, 7, nem 6. Se ele não estivesse sempre me estimulando, me empurrando e tivesse possibilitado a aprendizagem do exercício do meu nome. Acredito que eu faria o mesmo, mas com certeza o mínimo bem mais tarde. Talvez sim. Então, a meu mecenas e avô emprestado, um amigo que eu agradeço a Deus, a honra, de ter compartilhado. Enfim, é isso. A música que eu mais pedia é a todos os shows. E quando eu falo todos, a todos os shows mesmo, eu pedia em todos os shows. Para aproveitar o imbalo, está sendo bom fazer isso aqui para o rei, Eu já tenho pedido, doutor, que até agora é uma feia, não sei porquê. Eu toque de lá. Você sabe fazer tudo o que faz. Quando você me diz, me apaixonei por você, meu. Faz da cara feliz, de quem sabe que é seu, eu, a vida da senhora. É como faz o amor, pra se proteger, dá um sinal a dor, é verdade, sempre. Diz toda a discutir, nada é uma ação pra ver. Não, 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 não. O que a gente me disse, eu, logo, peço a questão, eu nunca vi nada assim. Dê-lhe pra só com você no mar. Você qualquer futuro a dar, tudo é tão meu. Quando você vem se chegando, chegando, de um modo só seu O direito vem, ah, só você, ah, você, qualquer futuro, ah, tudo é pra mim Quando você vem se chegando, chegando, de um modo só seu Quando você vem se chegando, chegando É bom, faz o amor, pra se proteger Da luz e na dor, é ventado sofrer Descontrar, discutir, dar enorme só o cabelo Não, 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 não dá o que além de ser Quando fecha questão do mundo Eu nunca vi nadação Dei, dei, dei Só com você, ma Com você qualquer figura da Tudo é tão lindo Quando você desce chegando Chegando de um óbvio só ser Dei, dei, dei Só com você, ma Com você qualquer figura da Tudo é tão lindo Quando você desce chegando Chegando de um óbvio só ser Quando você desce chegando Chegando De um óbvio só ser Que isso é maravilhoso Que isso é maravilhoso Obrigado 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 Obrigado